Quadro plantada, quem tem kit, clica. Você tem que deixar pros caras dar um bote ali, mano. Beleza. Que? Meu Deus! Insane! 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 Como chegou, rapaziada? Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Vertigo pro confronto, né? Já tem avanço do Chertion aqui pra punir o drop, inclusive lá pela região da escada da B. Já no strafe ali o Frozen. Pegando informação, existe, acelera a entrada. Já tem informação ali do jogador pelo default. Vem a flash, fica um pouco punido ali. O jogador não tava enxergando nada. O Frozen consegue pegar informação, mas é eliminado. Insane também leva mais um jogador ao chão. E tá aí o plant da C4. Vantagem da equipe do BBR. Só que ela não existe mais. O Chertion já encontrando ali o Exit. Acaba sendo punido em sequência. O jogador tem apenas o Torz e já foi deletado aqui pelo bomb. O safe que garante o abate. Insane finaliza. É ponto brasileiro. 1x0! 2x0 o MBR. Vem pro round armado. Agora o drop já freando o Chertion. Foi eliminado ali pela escada da B. Já leva mais um aqui pra contra o drop. Vai sendo punido pelo Frozen, mas já tem o Insane pra fazer essa 3 de kill. E é só confirmar o tempo aqui, hein? Perfeito. O seu e o seu que tá 10 segundos aqui com uma kill pra cada lado. Maravilha. Já tem aqui o plant da C4. Vantagem aí nas mãos da equipe do MBR mais uma vez. Insane apenas uma bala ali pra garantir esse abate. E agora somente dois jogadores da Mouse contra quatro. Buscando um abate. Insane ainda vai ser encontrado, mas já tem um drop pra conseguir punir o jogador. E agora é apenas o Frozen eliminado. 4x0 o MBR. O jogador segue aí com a mira fechada. A equipe da Mouse só no strafe pra pegar informação. Drop também tentando abrir aí a mira. Já viu o primeiro jogador. Encaixa os disparos, mas o Exit eliminado. Apenas oito segundos. Tá com tempo curto e todo mundo eliminado. Agora é o sexto round. Avanço rápido. Aqui já cai o Exit. Já tem a troca. Insane também é encontrado. Mas o drop consegue punir o jogador. Deixar um pouco ainda nesse avanço pelo meio acontecendo. Só que agora começa a explosão do MBR. Escolha de bomb site da A. Ficou a brecha da Smoke. O Frozen já leva os dois jogadores aqui pra conta. Apenas o BR Nizan. Ele que tá com 4 de life. Tava assim a ser 4. Vem a HE. E o Frozen que finaliza 3k na conta dele. Da equipe da Mouse. O Thorzy tá de AWP. Vai conseguindo o primeiro abate. O BR Nizan. Drop também finaliza. O jogador em sequência. Frozen que freia aí a entrada da equipe do MBR. Já com 3 baixas na conta. O drop consegue punir. E olha a paciência da Mouse. Tá aí. O disparo safe. Acaba sendo punido. Chertion que finaliza o round. Empate confirmado. Ai. E a escolha é sendo o Bomb B. Já são dois jogadores da Mouse aqui dentro do Bomb Site. Avança o Chertion. Já tenta ele posicionar. Garantindo o abate. Leva o primeiro. Mais um Insane. Com duas baixas confirmadas. Já com vantagem. Equipe do MBR. Bomb dominado. C4 no chão. E a situação de 4 contra 2. Aí Insane sendo punido. Avança aqui pro Bomb Site da B. Já acontecendo. Era um 4 contra 2. Já um 2x3. Ué. Ué. Exite. Ué. Não entendi. Mas aqui acaba sendo punido. Exite. 2x2. O tempo tá chegando ao fim. Já tá ali pelo Bomb Frozen. Avanço acontecendo. Drop finaliza o primeiro. Vai encaixando os disparos pra cima também. Existindo o sonho aqui dos europeus. Nossa. Aqui o Drop leva mais um. No começo de round. Mas acaba sendo punido pelo Chertion. Em sequência. O MBR apostando mais uma vez. Aqui no Bomb Site da B. E ó. O BR Nzan. Finaliza o Chertion. Vantagem numérica. Tá chegando pelo Bomb. Já com a C4. Pode colocar essa C4 no chão. E o Torze já com 22 de vida. Ainda assim. Ele pune o Safe. Antes de recuar ali. Com pouca vida. Mas aqui. Um retake difícil pra equipe da Mouse. Tem o Frozen chegando aqui pelo CT. Junto com seus companheiros. Molotov aí. Pra um possível avanço. Ainda tem flashes. Vem de avanço. Existe totalmente cego. Vai sendo punido. Encontrado. Cai em sequência o Frozen. Ué. Frozen. De começo é a escada da B. Mais uma vez o pezinho aqui pela madeira. Não entendi ali. O drop tava queimando na Molotov. Ok. Mas o Insane aqui tá quente. Tá aí com duas eliminações na conta. Quatro contra três. Fica no strafe. Já tem o Frozen aqui pelo gerador. Tentando coletar essa informação. E olha a abertura do Insane. Sensacional aqui o abate. Mas vai sendo punido em sequência. 3x2 na vantagem. Equipe do MBR. C4 aqui no chão. Já tá chegando o Tors. De AWP aqui com a mira totalmente aberta. Tem ali o safe também. Mas o BR Nizam já faz a abertura. Consegue a kill. Tá sem vida. O jogador pra tentar aí buscar esse round. Pouco mais secuado. O chat agora pega a informação. No strafe. Avanço do Exit. Consegue o primeiro abate. Acelera. Agora a equipe do MBR. Tava cego o BR Nizam. Mas já tem o Exit pra fazer aí a troca. O Insane que garante o abate. 3x3 com o domínio do bomb site da B acontecendo. Aqui o Exit já pega a informação. Leva um. O Insane leva outro. Apenas o Frozen. Encontra três jogadores. Eliminado. Ponto do MBR. 9x4. Pelo corredor, né? Pelo Andanime. Já tem o Exit se reposicionando. Acelera. O Tors finaliza o BR Nizam. Já tem mais uma kill confirmada nas mãos do Insane. E é 3x3. Ninguém desconfia do jogador pelas costas. O Tors vem recuando. O safe vai sendo espotado. Garante aqui o abate. O drop também vai ser encontrado. Que isso? São três kills confirmados. Tá ficando curto aqui o tempo. O BR Nizam tá avançado já. Chegando pra esse abate. O Tors ainda segue com a eliminação. Tem o Exit pra punir em sequência. Insane também leva mais um. E olha a vantagem do MIBR nesse último round. Já é 4x1. Tá chegando aqui pelo meio. Tem que ir pra esse retake. O Insane que vai garantir aí a finalização do round. 10x5. E o MIBR sai na vantagem da primeira. É a round pistol. Equipe do MIBR que vem de dual nas mãos do Insane e do BR Nizam. Já a equipe da Maus apostando pelo meio. O Insane já vai pegando informação. Mas não consegue o abate. É punido. O Tors que sai com duas eliminações. Chega aqui. O drop finaliza. Vantagem do MIBR. 3x2 no pistol. Mais um abate confirmado. Frozen fica sozinho agora. Pra recuperar aqui essa C4 perdida pelo CT. Tem ainda o BR Nizam. E ele vai escolhendo aqui justamente onde tem o BR Nizam avançado. Ficou de lado. Esperto com as costas. Mas não no strafe. Espera o avanço. Vai ser em bloco. A equipe do MIBR pra tentar buscar esse round. Mas o BR Nizam consegue um abate. Leva dois jogadores. O terceiro já tá na conta. Tem que tomar cuidado com o Chertion vindo pelas costas. O Tors já foi explotado. O BR Nizam que finaliza 4k na conta dele. Insane fecha. O round é ponto do MIBR. Tem alguns utilitários ainda pra serem feitos. Smoke pelo default. Apenas uma flash agora aí pra equipe da mouse. Safe. Fica aqui pelo corredor. Tá esperando o avanço. O BR Nizam dentro do default. Finaliza o primeiro jogador. Logo é encontrado. Mas já tem o Exit pra capturar o jogador. Consegue aqui. Mas o plant acontece. 3x3. Ainda o Exit foi eliminado. Acaba recuando agora a mouse todos os jogadores pela rampa. Tem o Chert com 60 de vida. Ainda tem o Frozen aí com 48. E já tem também o MIBR chegando pelo bomb. E olha o spray do Insane. Sensacional. Consegue as 3 kills. Vai pro defuse. É ponto do MIBR. Foi com seu companheiro. O Tors errou o disparo. Ficou com 18 de vida. Mas já tem avanço. O pezinho por aqui. Eliminando ali o Safe. Exit foi punindo também o Chert. Uma aqui pra cada lado. O Drop tenta reposicionar. Tenta ali buscar ali o Rabat. Mas o Spray não encaixa. Tem o Bomb dominado. C4 no chão mais uma vez. E a equipe do MIBR. Já recuando. A K47. O Drop de MP9. Insane de Eagle. E aqui o Safe não comprando nada. Aí o Frozen com a first kill. Punindo o Safe. Seguindo com alguns utilitários. Pro Bomb Site da A. Sem acelerar tanto. Apenas o Chert. O que faz bastante barulho. Agora sim a sua equipe começa a ganhar espaço ali da rampa. Pra ir pra Spawn Site da A. Insane. Segue pelo Bomb Smoke ali pra cima. Do posicionamento. Pra dentro do Default. Vem a Flash. Tem o BRN Zan também esperando aqui. O avanço. O Thorzy que já pegou informação. Tentou os disparos no meio da Smoke. Deixa o BRN Zan com 23 de vida. Tem o Bomb dominado. C4 já tá no chão. Aqui acaba sendo punido o BRN Zan no meio da Smoke. Insane já tá com pouca vida. E o Chert finaliza. Aqui o jogador. Já tá na conta da Maus. Esse oitavo ponto. E acelera agora. Tem o Exit pelo escanteio. Ele tá com 14 de vida. Molotov ali ficou pelos ares. Já tem o drop com mais um abate. O Frozen consegue finalizar agora em sequência ali o Exit. Já tá pelo Bomb. Já tem o Plant da C4. Agora Retake nas mãos do MIBR. Tá na vantagem numérica. Tem jogador já chegando pra uma geradora. Aqui já garante mais um abate o drop. BRN Zan leva a melhor pra cima do Frozen. Apenas o Thorzy contra 4. Ele que tá de AWP aqui pela escada. Fica cego. Todos os jogadores pegam aí a informação. Já vem pro The Fuse. Enquanto busca confronto. Drop eliminado. Insane também fica no Strafe ali pra tentar o abate. Mas tá confirmado o Map. Tem a informação aqui da rampa. São 3 jogadores nessa região. Vem a Flash. Ele viu. Consegue recuar. Deixa ali a Spook. BRN Zan que vai fazendo abertura. Insane que finaliza. Consegue mais um abate. 5 contra 3 pra esse round. Safe só esperando a movimentação aqui do Frozen. Ele tá esperto. Mas foi deletado em sequência. Insane. Fica pelo corredor. Já tava muito machucado. É punido. Vantagem que agora tá nas mãos da Mouse. Mas o drop pune o jogador. Deixa na igualdade. Exite. Chega pra finalizar com duas kills. Vitória do MIBR no primeiro mapa. 1 a 0. E olha, interessante. Já começar esse pistol com uma prioridade que vamos sair da A. A equipe da Mouse, hein. Nossa, Insane. Que isso. Que bela bala. Pra começar aqui os abates pra equipe do MIBR nesse pistol. O Chertion ainda pune o jogador em sequência. O Frozen acelera. Tira o safe. Já tem o BRNzão totalmente avançado. Ali nas mãos da equipe da Mouse. Que são feitos aí pelo meio. Abate confirmado pro drop. Já tem informação dos jogadores. Igualdade numérica novamente aí pro round. BRNzão segue avançado. Frozen já tava esperando. Consegue a kill. Exite. Corta a rotação dos jogadores. Consegue o abate. Mas ainda tem o Torze. De lado, Exite. Vai sendo pego eliminado. E é somente o drop contra dois jogadores. Vai encontrar a bombsite da AB livre. Pra conseguir esse plant de C4. E agora o retake pro drop. Difícil. Com apenas 49 de vida. Puxa a USP. Traz pro 1x1 agora. Vai buscando o retake. O Torze que fica sozinho ali pela construção. Já esperando a reposição aí do jogador. O drop que tem com a 26 de vida agora. Tá pelo bomba. Ele não tem defuse. Não sabe ali a informação do jogador. O Torze que fica pelo caixão. Já vai conseguindo pegar a informação. O drop. Encaixa o disparo. Ele viu. Mas vai correndo o Torze. Ganhando tempo. Tá ali no burst da Glock. Finaliza o jogador. O pistol é da... O campanário acontecendo. Pelo janelão também. Ainda tem utilitários da equipe do MBR. Pra tentar frear ali o avanço dos jogadores. Drop já no spray. Leva dois jogadores pra conta. Insane também finaliza o Torze. 5 contra 2. Vantagem do MBR. E agora... Forte com prioridade pra dentro do bomb. Ou seja, era uma triangulação estática pra dentro do bomb. Tem que tomar cuidado. Tem agora utilitários sendo feitos pelo meio. Insane consegue coletar a primeira eliminação. O safe também finaliza o chat. Vantagem do MBR mais uma vez. E aqui acelera a equipe da Mouse. Fica ali pelo meio. No strafe pelo Xuxa. Já crava a mira agora o safe. E ainda tem utilitários nas mãos dos jogadores TR. Na abertura. Já começa a acelerar aqui. O safe leva mais um pra conta. Então o retake pro MBR. O MBR Nizam já foi explotado. O safe também. Já foi ouvido ali, né? O seu posicionamento. Drop garante o abate. Agora apenas o Frozen com 5 de vida. Cai pra mira do MBR. Mas o chat 1 já tinha feito a passada. Passagem chega pelo Snip. Garante o abate. O Frozen mais o drop. Já finaliza o jogador em sequência. Leva mais um. Tem o terceiro. Mas não encaixa os disparos. Acaba sendo punido. Apenas safe. Insane agora contra 3 jogadores. Insane que tá com 9 de vida. Dentro do default aí da A. Tá ouvindo a movimentação. Vendo ali os utilitários sendo feitos. Vai chegando pro plant da C4. Mas vai ser contestado. Insane é eliminado. Apenas o safe. E já foi abatido também. Ponto da mouse. 5 a 2. Dentro do default. O BR Nizam tá de AWP. Ainda ali pela tripla. Consegue o primeiro abate. Traz mais um ao show. Mas tá o jogador do lado dele. Acaba sendo abatido. A vantagem numérica é da equipe do BR. Tira o plant da C4. Só que o bomb tá dominado. Tem que chegar aí pra contestar. Já tem o safe aqui pelo CT. Dois jogadores pela construção. Plant da C4 confirmado. Insane no caixão. Já leva o primeiro aí após esse plant. Consegue aí o abate em sequência. O Torze garantindo também o Insane. A finalização do round. 3K na conta dele. Vai pro The Fuse. É ponto brasileiro. Aqui vem o Molotov. Já tá tendo explotado os jogadores. Uma kill pra cada lado. Mais um abate confirmado ali pro safe. Que isso? Já são três jogadores em sequência. Caindo. Apenas o Exit contra três jogadores. Ele não precisa ir pro round. E a escolha da mouse vai literalmente onde tá aqui o Exit. Pelo caixão. Esperando eu avanço. Já cai o primeiro jogador. Informação do Chertion. Abate confirmado pro jogador. Exit. Preia aí a passagem. Mas tem espaço pro plant da C4 que o Frozen retake pro MBR. O BR Nizan tá queimando. Totalmente machucado. 20 de life. Apenas. E agora chegando pro bomb a equipe do MBR. Na abertura o Frozen. Leva o primeiro. Deletado em sequência pelo Exit. Já com três baixos. Vai ser punido ali o drop. Tem o Thorzy de AWP esperando o avanço. Ele viu. Não acerta o disparo. Sempre consegue. Mais um abate. Tá aí. Que beleza. Exit com a eliminação. Era um econômico. Só o Exit com quatro baixas. Com essa Caeróia. Espaço pra esse bomb site dá. Onde tem os dois jogadores lá pra areia. O drop fica ainda pela varanda ali do tapete. Espera a passagem. Vai conseguindo encaixar o spray. Finaliza o primeiro jogador. Logo é abatido. Já tem o Insane pra contestar a passagem pro bomb. Vai deixando a flash. Já pega informação. Tem ali o Chertion perdendo a C4. Seis segundos no relógio. O Frozen vai conseguindo o abate. Mas não tem tempo pro plant. Acelera a trocação. Exit e corre. É ponto do MBR. Sete a c... Round começando. Já com o avanço agora da mouse. Chegando no areia. MBR pega informação. Drop tem a primeira aqui. O Thorzy leva dois jogadores em sequência pra conta. Frozen já cortando a rotação. Vindo pelas costas ali. O BRN Zan. Apenas o safe. E o Exit. Pra esse último round da primeira metade. Safe que vem com a Eagle nas mãos pelo tapete. Espera ali com o Frozen. Vai sendo deletado. Tudo nas mãos do Exit agora. Ele que tá pelo Nip. Tem smoke ainda na passagem pro bomb. O Frozen tá lá pelo MF. Tá ouvindo toda a movimentação aqui. A equipe do MBR, né? No caso o Exit. E vai fazendo abertura. Encaixa o disparo. Finaliza o jogador. Mais o Thorzy com 3 kills pra fechar esse round. Tá aí. Avanço agora no meio da smoke. E tá acelerando a equipe do MBR. Xertion marota na smoke. Leva um. Dois jogadores já na conta. Insane cai. Aqui em sequência. O BRN Zan pro Xertion. Que isso? Já são 4k no meio da smoke a favor do Xertion. E vai levando aqui o Exit a melhor. Mas ficou sem vida. É por... Exit para a mira. Tem paciência. Já tem o Frozen ali pelo escuro, né? No fundo do bomb. Disparos aqui no meio da smoke. Exit. Insane. Também sofrendo ali pra alguns utilitários. O Frozen confirma mais um abate. Leva o segundo. Que isso? Tá aí o safe pra garantir o abate. Mas já vai sendo encontrado também o drop. Tudo nas mãos do safe agora. Sem AC4 contra 3 jogadores. Para a mira. Ainda tem 50 segundos no relógio. Tá esperto ainda com as costas. Mas não tem nenhum jogador por aqui. A mouse joga todos. Não tá tendo. Tão sendo contestados. Todas as tentativas desse bomb site da B. Olha o Xertion. Olha o trabalho dele pela banana. Já é mais uma vez a primeira kill. E a segunda sendo dominada pela mouse com a região da banana. E aqui não tem nem passagem pelo meio. Exit sozinho. Olha como tá encaixada agora a equipe da mouse pra esse lado CT. Pra esse inferno. E tá buscando o abate. O Exit já foi explotado. Tem o Thor de AWP pelo meio também. Avanço. Correria aqui pra tirar esse armamento dele. Ficando totalmente cercado. A equipe inteira da mouse atrás dele. Vai levando um jogador. Mas logo é punido. 14. O Sonic fica com a M4. Tem utilitário pra gastar. Acelera. E olha. Tem que tomar muito cuidado com esse limite da Smoke. Acelera agora. A primeira kill já foi. O drop encontrado. Já tem o Frozen pra encaixar o spray. Mais um abate garantido. E apenas o safe contra três jogadores. Novamente a mesma situação. Novamente a situação de furar a Smoke e ganhar espaço. Dá Smoke. E a equipe do MBR escuta ele. Mas mesmo assim não consegue eliminar o jogador. Ai Bia. Já não avança aqui o Thorze dessa vez. E agora que o MBR abandonou um pouco a banana de batida inicial. Já perde o primeiro jogador também aqui pelo tapete. Drop eliminado. Cinco contra quatro. E não ficou telegrafado? Olha aí. Mais uma baixa. Insane. Apresentou lá na Vertigo. Primeira metade recuperou. Ficou ali no oito a sete. Mas nesse lado TR. Nenhum ponto. Olha aí. O Chertion já finaliza o BRNzan. Chega pelo Bomb aqui o Exit. Vai buscando o plant da C4. Deixando a mouse pro Rick Take. Mas é um cinco contra um. Safe eliminado. Agora garante o último abate. E a vitória tá garantida no seu mapa de escolha. Dezesseis a sete. Vamos de Minage. Estamos de volta pro último mapa do confronto. Mapa de The Cyber. Insane deletado. O Exit já foi de base também. Aqui já começando a mouse nesse lado TR totalmente agressivo. Entrando já pro vamos site da A. Conseguindo aí já três eliminações em sequência. Bomb dominado. Vem buscar abate. Não quis nem saber do plant da C4. Aqui já foi um a zero mouse. A mudança de postura da equipe da mouse. Agora pelo meio. Fazendo muito barulho. O Chertion tá totalmente perdido ali no meio. Eliminado pela Molotov. Certeira. Insane. BRNzan. Vai conseguindo ajudar o companheiro aqui. O Exit finaliza mais um jogador. E tá aí o Thorze totalmente agressivo. Puxa a dual. Encaixa ali os disparos. O Frozen finaliza também um jogador. Mas fica sozinho contra três. E ele que tá com a metade da vida. Sem C4. Chega aqui pelo CT. Onde já tem o safe esperando. E tá aí o MIBR. Consegue. E é um setup de double AWP pro MIBR. O Chertion já foi encontrado. Insane encaixa os disparos. Finaliza mais um jogador. E vai mantendo a vantagem do MIBR. 35 segundos no relógio. Thorze ainda pela ligação. Tem o Frozen tentando ganhar espaço pela caverna. Tá aí. Safe encontrado. Insane também foi espotado. Acaba sendo abatido. E já vem pra igualdade. Mas o Exit tá contestando com três abates na conta dele. E ele veio. Segundo. E aí o safe só esperando o avanço ali da caverna. Vai pegando informação. Encaixa o disparo. Tira o jogador com a C4. Mas já tem o Frozen chegando pelo palácio. Punindo o Exit. Tá com apenas dois de vida. Capturado em sequência. E o Thorze. Mas tem que tomar cuidado aqui pela ligação. Equipe do MIBR. Insane tá esperto. Vai chegando no meio da Smoke. Que o garantida é o Frozen contra quatro. Aqui não precisa de muito, né? Pro abate acontecer. Safe. Que vai ser surpreendido aí com os disparos do jogador. Elimina aí o AWP. Mas ainda é 3x1. Insane que ainda tem Molotov. Flash, Smoke. BRNZ segue ali pela Jungle. E o Drop também recuado. Ainda lá pro CT. Ele viu o BRNZ. Tentou os disparos. Mas tá aí o Insane pra finalizar. Ponto brasileiro. Deixa Molotov do mesmo jeito que vai pra cima deles. Avanços. No meio da Smoke. Aqui o Insane tava cego. Encaixa o disparo. Entrada pro B também acontecendo ao mesmo tempo. O Safe tira a mira. Por pouco. Agora sim o Thorze acaba pagando o pedágio na passagem ali do tapete. E o Safe. Mais uma kill pra ele. Que movimentação. 4 contra 2. Bom bebê aí. Sendo a escolha da equipe da Mouse. E tinha Smoke ali pra janela do mercado. Segue aqui pra porta do mercado. E o plant tá garantido. E take pro MIBR. E take o que que acontece ali pelo L. Existe ainda. Tava lá pro bomb site da A. E o drop aqui só esperando o avanço pelo mercado. Vai esperar seu companheiro pra jogar junto. Na abertura Existe. Confirma o abate. O Frozen fica sozinho. Elimina o primeiro. O BRN finaliza em sequência. Vai pro Defuse. É ponto do MIBR. 5 a 4 no marcador. Olha a explosão da Mouse, né? Direto pro bomb site da A. Já chegando com o primeiro abate. O Thorze. Punindo ali o Existe. Plante da C4 garantido. Mais uma kill. Agora a favor da equipe da Mouse. Aqui em Sunny chega. Pra tirar o jogador lá pelo palá. Mas é um 4 contra 3. A equipe da Mouse com a vantagem. Avançado aqui pelo CT. Onde tem o drop. Junto com o BRN Zan. Esperando o fim aí da Smoke. Acelera na trocação. O Churchill pune também o drop. E vai ser logo encontrado pelo BRN Zan. Insane. Tá chegando ali pela cabecinha. O BRN Zan também. Já pelo bomb. Vai ser explotado. Insane abatido. E o BRN Zan tá na loucura. Na tentativa de um Defuse direto. Mas já foi punido. E o Churchill foi explotado. Chamando a atenção pelo meio. Junto com seu companheiro. Disparos no meio da Smoke. Insane. Foi encontrado. Primeira kill da Mouse. Mais uma vez. O safe consegue punir o jogador em sequência. Lá pelo tapete da B. Acelera a entrada. BRN Zan também com kill garantida. E olha o safe. Mais uma eliminação. Só que a Molotov não apaga 100%. Eliminado ali pelo Frozen. E é 3x2. Que isso? O drop já foi explotado. Cai em sequência o BRN Zan. O round era de vantagem. Do MIBRB. Olha o que os jogadores da Mouse conseguiram converter na situação pra ter a vantagem. Existe. Tá buscando o jogo. Mas aqui ficou de lado. O Frozen já. Insane. Faz abertura. Já vai sendo encontrado pelo AWP. Existe. Tem todo avanço pela caverna. Sai com o abate. Mas tem o Frozen pra punir o jogador. Em sequência também é encontrado o Chetion. Já tá aí a vantagem que já não existe. Agora sim o drop eliminando o Frozen. Apenas o Thorzy contra dois jogadores. Ele que tá pela ligação fazendo bastante barulho. Já vai encontrando ali com o drop avançado pelo palácio. Não teve nem tempo de reação. O drop já passou correndo pra dentro do palácio. O safe chegando pela jungle. Agora consegue confirmar o abate. Vai pro defuse. É ponto do MIBR. Já tá no chão. Vai ter que trabalhar o retake. E já tá caindo aqui o BRN Zan. Safe. Vai levando mais um drop lá pelo L. Vantagem da equipe brasileira. Já conseguindo mais um abate ali. O drop tirando o Chetion. Quatro contra três. Insane. Já pegou informação. O Frozen finaliza em sequência ali o drop. Tá pelo Bomb tentando já o defuse. Pra chamar atenção. E agora tá indo direto. Mas tem o Exit lá pelo L. Consegue garantir o abate. E aí o Thorzy no meio da Smoking Sun. E drop pelo palácio. Já tem a primeira kill. Vai caindo dois jogadores pra cada lado. Em sequência encontrado aqui pelo safe. Agora ele tá com seis de vida. Avanço do Chetion. Só que já tem pelo palácio. Kill garantida. É 2x2. Retake ali pra mouse. Com o jogador pelo palácio. O Chetion pelo CT. Já foi explotado. Tentando os disparos aqui pra cima dos jogadores. O drop. Já encontrou o abate. Leva o segundo. E o... Mas se tem... Ou não, né? Vai na mira mesmo. Drop. Com o Molotov em mão. Tava esperto. Garante o abate. Igualdade numérica. Tá chegando pelo Bomb Site da B. Já tem o Frozen aqui pra encontrar com o jogador. Mas o Insane faz a trade. C4 indo ao chão. Tá aí um 2 contra 2. Retake pra equipe da mouse. Safe lá pelo tapete. O Insane tá pelo... Pelo Forest. Kill garantida. Apenas o Chetion. Traz pro 1x1. Safe. Acaba errando o disparo. Ah... E vem no 1x1 de AWP. Chetion. Tá pelo Bomb. No Strafe. Faz abertura. Vem pegando informação. Vai pra um lado. Vai pro outro. E aqui de M4. O Chetion consegue o abate. E tá aí. Ponto confirmado. Empate garantido. 10 a 10. É diferente. E vem aí a first kill do Safe, né? Pro BBR. Já tem o Insane tirando o Frozen. E Chetion ainda tá pelo default. Tá aí. Mais uma kill do Insane. Só que Chetion. Tá aí. Vai levando duas kills pra conta. Um Safe Pune. O jogador é apenas o Torze. Conta três positivas aqui pro BBR. E o Insane já vai ser enfrentado também. Mais um round econômico não. Tá aí. Com eliminações confirmadas. É um pistolete com a WMP9. Chetion. Tá aí. A bala direto pra cima do BRN. Zão. Drop sozinho contra dois jogadores. No furo dançado pela caverna. O Torze de AWP esperando a passagem no time. Quem leva a melhor é o Frozen. Duas kills pra ele. O drop Insane. Consegue os abates deixando a igualdade. Explosão agora pro Bomb A acontecendo. O Torze vai no meio da Smoke mesmo. Chegando aqui pro default. Sem fazer barulho. Existe direto pro plant da C4. Vai ser eliminado. E agora é dois contra dois. Contra um. O drop sozinho. Levando a melhor. Traz aí pro 1x1. Mas o tempo tá curto. Sem tempo pro BBR. É ponto da Mouse. 12 a 1. Explosão do BBR. Já chegando pro Bomb 7 da B. Uma kill pra cada lado. Vai chegando pro Bomb. Chega ali na tentativa do plant da C4. O Torze leva mais um jogador ao chão. O drop no meio da Smoke aqui no mercado. Mais Insane. Leva duas kills pra conta. Deixando na igualdade numérica. É dois contra dois. Retake pra equipe da Mouse. Existe Insane. Miras cruzadas. Tá ali pelo L. Já vai chegando pelo Bomb. Aqui o Existe finaliza o jogador. Somente o Frozen. É dois contra um. Já foi espotado. Frozen leva a melhor ainda na troca com o Existe. Sozinho agora contra o Insane. Que leva a melhor. É ponto brasileiro. 13 a... Tem que tomar cuidado. O Frozen já foi espotado. Vai sendo punido. Já tem informação. O drop leva mais um aqui pra conta. Já tem aí mais um abate. Agora dessa vez punindo o drop. Mais um Insane. Já leva aqui o pra casa. Somente o Torze contra quatro jogadores. E vem aí mais um empate. 13 a 13. Tentando pegar a informação. Acelera o MIBR. Acelera o MIBR direto aqui pro Bomb. Site da B. Vai ser espotado. Insane eliminado. Não olhou nem pro lado. Drop leva um. Safe leva mais um. Tá aí no dois contra dois. Só que ele é a vida dos jogadores do MIBR. Olha a vida. O Safe tá pelo L. Vai sendo punido. Somente o drop. Agora contra dois. Encontrado também. E vai pro The Fuse. É ponto da mouse. Ah, que grande F, né? Falhou aí. Vocês não escutaram os comentários do round anterior, mas... Olha ali o Torze que tava... Ué? Ué? Como não pegou? Como não espalhou pra esse lugar? Como não queimou o Frozen? Meu Deus! Mas tá aí o drop. Safe finalizando dois jogadores em sequência. Plante da C4 confirmado. Vantagem numérica quatro contra dois. Pelo amor de Deus. Calma, BBR, nesse After Plant. É um quatro contra dois. São dois jogadores com a metade da vida e dois com um life. Safe pela caverna. Existe ali pela cabecinha. Já consegue o abate. E tá aí vitória brasileira. Garante aqui o 16x14. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo.